Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? E bom, pois bem, vou esperar uns minutinhos até a turma enxergando, ok? Tchau, tchau. 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 Bom dia, Laís e Karine. Tudo bem com vocês? Que joia! Uns minutinhos a gente começa, tá? Tchau. 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 A Andreia tá tentando entrar aqui, mas parece que não tá conseguindo. Ah, conseguiu. Demorou um pouquinho, né, Andréa? Bom dia. Ainda bem que deu tudo certo, né? Deixa eu pegar algo aqui, só um instante, tá, gente? Ainda bem que deu tudo certo. Tá, gente? 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 mesmo chegar. Então, vamos lá. Pessoal, na semana passada, nós disponibilizamos dois slides para vocês de antinomias jurídicas. Se vocês quiserem baixar ele, pode baixar esses dois slides. Nós vamos estar trabalhando com vocês já, já, esses dois slides, ok? Nós vamos mostrar eles para vocês. Depois nós vamos falar... Nós vamos mostrar ele aqui agora para vocês. Tem dois slides, né? Um de argumentação jurídica, mas esse, se der tempo, nós vamos estudar ele hoje. Mas é esse slide aqui que nós baixamos, tá? Está aqui na nossa sala de aula, esses dois slides. Vamos utilizar esse hoje. Semana passada, nós terminamos os princípios constitucionais de interpretação de normas jurídicas, e aí começamos e fizemos uma introdução à antinomia jurídica, né? Antinomia jurídica. Dentre eles, nós utilizamos um outro slide, né? Também, se der tempo, a gente retomba ele. Foi esse slide 14. Então baixem ele, esse slide 14 e o 15 aqui, se quiserem, tá? Nós vamos utilizar este aqui agora, tá? Este aqui. Conseguiram aí? Ok? Ótimo. Deixa eu ver quem está chamando. Ninguém ainda. Então vamos. Pessoa aqui. Duas pessoas tentando... Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui um instante. E aí, Gustavo. Muito bem. Bom dia, Gustavo. Então nós vamos falar de antinomias jurídicas, ok? Dentro de instantes eu vou mostrar aí, então, para vocês, o slide, que eu estou recebendo uma notificação aqui, um apito da hora aqui no meu celular, e alguém está tentando entrar. Quando eu compartilho tela, eu não consigo vislumbrar quem é, né? Então, vamos lá rapidinho. Vamos lá rapidinho falando sobre as antinomias jurídicas, né? O que é uma antinomia jurídica? Retomando, fazendo o link na aula passada, né? Uma antinomia jurídica é uma... é um conflito de normas, né? É um conflito de normas existentes dentro de um ordenamento jurídico. É uma situação, muitas vezes, indesejada, do qual o operador do direito, às vezes, vai ter que confrontar dentro dessas situações. Então, a antinomia é uma... é quando duas normas, dentro de um mesmo ordenamento jurídico, entram em conflitos, né? E nós vamos ver alguns tipos desses conflitos com vocês hoje, né? Por exemplo, nós podemos ter uma norma que vai obrigar uma coisa e outra que vai proibir. Nós podemos ter uma norma que vai obrigar fazer alguma coisa e outra permitir. Ou ainda nós vamos poder encontrar uma norma que vai proibir você fazer alguma coisa e uma outra norma que vai permitir o comportamento, né? Bom, seja de que forma for, seja de que maneira for, né? Para que ocorra duas... para que ocorra a antinomia entre duas normas conflitantes, deve haver uma incidência total ou parcial dessas normas jurídicas em relação ao mesmo caso concreto. E, logicamente, vai apresentar comandos incompatíveis entre si. E aí, neste caso, nós vamos ter que procurar a melhor solução possível, né? Antes de nós apresentarmos... Antes de nós apresentarmos a melhor solução possível para resolver os problemas da antinomia, nós vamos mostrar aqui alguns slides para vocês e nós vamos conversando, né? Então, veja, esse slide é o slide. Ainda tem gente tentando entrar. Isso é bom. O Arthur agora. Deixa eu ver se o Arthur vai conseguir. Arthur? Ah, conseguiu. O MIT, ele atualiza de vez em quando, né? Então, fica... às vezes fica... demora um pouquinho, né? Vamos lá. Antinomia no tempo... Antinomia e o conflito de leis no tempo, tá? Bom, como falamos para vocês aí, antinomia é um conflito de normas jurídicas. Esse conflito, ele pode ser total ou parcial. E aí, nós estaremos mostrando quando é que isso se dá de maneira total ou parcial entre as duas normas jurídicas em sua apresentação em relação a um caso concreto, né? Então, essa norma jurídica, ela precisa ser resolvida. Como nós falamos com vocês na aula passada, na teoria, nós temos uma... nós temos um ordenamento jurídico. Esse ordenamento jurídico nosso, ele foi baseado na própria teoria do ordenamento jurídico de Norberto Nobio, que era... que foi um dos seguidores... que foi um dos seguidores de Hans Kelsen, né? Que vocês já estudaram também no primeiro período. Hans Kelsen criou a teoria do positivismo jurídico e trabalhou a ideia da hierarquia das normas jurídicas, onde uma norma, a norma maior, a norma mais forte, né? É a norma hierarquicamente mais forte e superior dentro do sistema jurídico. Mais tarde veio, então, mais tarde veio, então, Norberto Nobio, que foi um dos grandes expoentes e intérpretes do positivismo jurídico, e ele criou a sua própria teoria do ordenamento jurídico. E ele analisou os diversos sistemas jurídicos positivistas, né? E a teoria do ordenamento jurídico leva-nos à ideia de que um ordenamento jurídico é um sistema muito bem concatenado, muito bem organizado juridicamente. Isso é importante, é importante nós dizermos isso para vocês, porque se o sistema jurídico é um sistema ordenado, isso significa que ele é organizado de tal forma a manter uma consistência jurídica, né? Então, o sistema é muito bem organizado, muito bem entrelaçado, concatenado, como eu falei, para manter a ordem, para manter a estrutura jurídica de forma consistente. Ora, é inevitável que em determinados momentos, dentro deste sistema jurídico, possa acontecer alguns conflitos de normas, né? Alguns conflitos de normas. Esses conflitos de normas, eles precisam ser solucionados, justamente, justamente para garantir a consistência jurídica, justamente para trazer a segurança jurídica que é imperativo e necessário dentro do ordenamento jurídico. Então, quando há um conflito de normas, existem alguns critérios, ou metacritérios, como são chamados para resolver esses problemas de conflito de normas. Quando aparecem essas antinomias dentro desses conflitos, e é resolvido por critérios específicos de soluções para interpretação da norma jurídica, essas antinomias, é chamada de antinomias aparentes, né? Bom, mas também, dentro do sistema jurídico, pode acontecer de realmente haver conflitos de normas jurídicas, e aí, precisa ser utilizados vários critérios ao mesmo tempo para solucionar o conflito de normas. E aí, quando se utiliza vários critérios para resolver os problemas de antinomias, aí, então, essa antinomia é chamada de antinomia real. Nós estaremos mostrando para vocês, aqui nesse slide, como é que isso apresenta, e alguns exemplos para vocês, tá bom? Bom, então, como nós falamos aí para vocês, a antinomia tem que ser resolvida por meio de critérios específicos, no qual, muitas vezes, o hermeneuta, né, ou o intérprete da lei, ou o operador da lei, ele tem que se valer para solucionar determinados casos concretos, tá? E aí, vai eliminando esses outros casos, ou esses outros critérios, na medida que haja resolução dos problemas de antinomia, ok? Para que haja, para que haja realmente uma antinomia jurídica, tá? Para que haja realmente uma antinomia jurídica, é necessário que haja alguns pressupostos específicos, tá? Primeiro, desses pressupostos. Diogo? Vamos ver se o Diogo consegue entrar. Entrou, né, Diogo? Beleza. E a Amanda também, né? Vamos ver se a Amanda entra. Tá? Então, é preciso alguns pressupostos para a ocorrência das antinomias jurídicas, né? Primeiro, desses pressupostos, é que a norma tem que ser jurídica, tá? Tem que ser uma norma jurídica. Pois bem, por que uma norma jurídica? Porque nós temos normas que não são jurídicas. Por exemplo, normas morais e normas do trato social, né? Normas do trato social. Aquelas normas... Aquelas normas... Da boa educação, por exemplo, né? As normas em que você senta numa mesa para almoçar, jantar. Então, você não pode pôr o cotovelo em cima da mesa, que você tem que pegar os talheres, o garfo com a mão, a faca com a outra, que você tem que usar os pratos de acordo com o alimento que você vai comer, se é um prato mais fundo, um prato mais raso, um prato maior, né? Normas de... O guardanapo... Como é que é o nome daquele negócio, gente? Que a gente coloca... Se linhem aí... Tipo um guardanapo, né? Oh, meu Deus! Sumiu o nome. Não, se linhas. Escreveu. Como é que é o nome, gente? É, enfim, né? Enfim, isso é norma do trato social. Nós temos também normas morais, né? Normas morais. É normas que você não pode fazer aquilo que você pode... Não, não é papel toalha, né, ô Paulo? É assim, quando você chega num restaurante chique, aí te dá aquele negócio que o cara, o garçom, vem com ela dobrada assim na mão, te entrega pra você colocar, aí você pega, abre e coloca assim, debaixo da camisa, né? Pra você comer. E aí pra você... Ao invés de ficar usando papel toalha e guardanapo, eu esqueci o nome. Eu também não. Eu só como espetinho também, eu sou desse tipo, né? Mas a gente assiste uns filmes de vez em quando, e aí a gente vê esse tipo de coisa, né? Bom, mas isso é norma do trato social, né? Isso é chamado de norma de trato social. E nós temos normas morais, né? Aí o Diogo tá rindo aí. Então, por exemplo, lá na igreja dele, você não pode ir de short, né? Num culto no dia do domingo, que é um culto solene, domingo à noite, de espécie nenhuma, né? Apesar de não ser pecado, tem gente que fala, né? Mas isso é uma norma moral. Você não deve ir num lugar de respeito, né? A um transcendente, ao Deus superior, e a Alice aí com roupa de veraneio, né? É de chinela baiana. Tem gente que vai, não estou criticando, mas é uma norma moral que na maioria das igrejas, né? Por exemplo, não vê isso com bons olhos. Eu, particularmente, também acho que não. Mas, enfim, um assunto aqui é outro, né? Então, para que haja uma antinomia, tem que ser normas jurídicas. Primeiro ponto. Segundo ponto, é que as normas jurídicas precisam ter validade. Ter validade, não. Estejam vigorando dentro do mesmo ordenamento jurídico, num mesmo momento, tá? Se uma norma jurídica, ela já foi substituída e por uma outra nova, não há antinomia jurídica, ou seja, não há conflito, pois a norma nova substituiu uma norma antiga, ok? Então, precisam estar vigorando, ok? Terceiro ponto, elas precisam estar concentradas num mesmo ordenamento jurídico. Elas precisam estar concentradas no mesmo ordenamento jurídico. Isso é imprescindível, né? Por exemplo, as leis introdutórias ao Código Civil, como nós estudamos no mês passado, né? Ela é uma lei que é... Ela vem do direito internacional, tá? Então, foram doutrinadores do mundo todo aí, que desenvolveram aí algumas regras de interpretação para o direito internacional, e essas regras de interpretação, elas foram trazidas e encampadas aí no ordenamento jurídico do nosso Brasil, no Código Civil de 2002. E aí, ela passou a ser chamada, inclusive, de leis introdutórias às normas do direito brasileiro, que serviu, então, para... Serviu, então, para... no mesmo ordenamento jurídico. Até então, essas normas, elas... Elas eram aplicadas em situações relativas aí ao direito internacional. Veio aqui para o Brasil e agora já passou a ser uma norma que vai servir, inclusive, de palâmetro para a resolução desses problemas de antinomia, mas isso é só um exemplo. Então, as normas principais, para que haja antinomias, normas jurídicas. Segundo, que elas estejam vigorando-os no momento do conflito jurídico. Terceiro, que elas estejam, logicamente, dentro de um ordenamento jurídico. Quarto, que elas tenham sido criadas, né, por autoridades competentes dentro do âmbito normativo, prescrevendo ordens aos mesmos sujeitos. Ou seja, dentro do sistema normativo, dentro do sistema normativo, de ativismo jurídico, que é o nosso, as leis, elas são emanadas pelo Estado, elas são criadas pelo Estado, né, e nossos legisladores criam essas leis. Mas dentro do nosso ordenamento jurídico, nós temos outras autoridades também, que são competentes também, dentro do mesmo âmbito normativo, para prescrever ordens, ordens, ao mesmo sujeito, no caso, nós aqui, para aplicação das normas jurídicas. Por exemplo, um presidente da República, um governador do Estado, ele pode emitir, em uma resolução, uma portaria, ou um presidente de algum órgão administrativo, também pode emitir uma resolução, ou uma portaria que passa a ser aplicada, ou pode vir até uma medida provisória do presidente da República. E aí, são algumas, são algumas, são algumas situações que muitas vezes pode gerar também um conflito de normas jurídicas. Decretos, resoluções, medidas provisórias, acabam sendo normas com efeito jurídico, que têm que ser cumpridas. Outro ponto é que, para que haja uma antinomia, tem que ter comandos opostos, como aquilo que, no início, que nós falamos com vocês. Uma norma vai permitir uma coisa, a outra vai proibir outra coisa. Uma norma sempre será uma negação da outra. Se as normas concordarem uma com a outra, se as normas concordarem uma com a outra, não há antinomia jurídica. Se uma norma geral, se uma norma geral ela concordar com a parte especial, não há antinomia jurídica de espécie nenhuma. Então, os comandos dentro do ordenamento jurídico têm que ser opostos para que haja uma antinomia jurídica. se for tudo uma afirmação da outra, uma concordando com a outra, uma ratificando a outra, não temos antinomias jurídicas. Ok? Por último, que o sujeito que se dirige fique numa situação insustentável. Conhece aquele ditado? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. se existir uma norma que permite você ficar quieto, mas se a outra norma manda você correr, e aí, senão o bicho vai pegar, o que você vai fazer? Ou seja, a situação ficou difícil e a situação ficou insustentável. A situação ficou insustentável para aquele comando das normas, para quem está adereçado aquele comando nas normas jurídicas. Então, vejam, primeiro, as antinomias, elas estão muito relacionadas com os casos concretos. Então, dentro do caso concreto, específico, foi direcionado em determinado comando, e aí, gera uma antinomia jurídica. Ok? Então, esses são os pressupostos básicos para que haja a ocorrência dessas antinomias jurídicas. Pois bem, nós temos três critérios, nós temos três critérios específicos. Nós temos três critérios específicos para a resolução de antinomias. Esses critérios, eles são o critério cronológico, o critério da especialidade e o critério hierárquico. Vejam bem, o critério cronológico diz o seguinte, que uma norma sempre, uma norma posterior, prevalecerá sobre uma norma anterior. anterior. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, o Código Civil. O Código Civil nosso, o primeiro Código Civil nosso, ele durou muito tempo, quase 100 anos, ele veio de 1916. O nosso Código Civil veio lá de 1916, foi utilizado aqui no Brasil, e aí teve algumas alterações. Esse Código Civil, na medida que foi alterando parte da lei de 1916, na medida que foi alterando por alguns decretos, leis, parte da lei desse Código Civil foi tendo alterações e passou valendo, passou a valer as alterações que eram feitas. E aí, de acordo com o critério cronológico, naquelas alterações que foram feitas, ou seja, nas alterações posteriores feitas ao Código Civil, foi sempre prevalecendo aquela norma que foi criada. Pois bem, aí nós chegamos em, nós chegamos aí, nós chegamos aí em 2002, então em 2002 nós tivemos um Código Civil, no nosso Código Civil, ele foi totalmente reformado. Logicamente, no Código Civil, alguns artigos, alguns temas foram, o que? Foram preservados do próprio Código de 1916. Então, nós tivemos uma substituição, nós tivemos um novo Código Civil. Então, qual que vale o Código Civil? O que vale é o Código Civil de 2002. tá? Então, as relações civis, os negócios jurídicos, todos, são feitos em relação, devem ser pautados em cima do Código de 2002. Ah, mas e se tiver alguma coisa que não fala no Código de 2002? se tiver algo, tem que ser remetido ao Código anterior ainda, né? Então, nesse sentido, o critério cronológico, o critério cronológico nos diz o seguinte, sempre, uma norma posterior, ela prevalecerá sobre uma norma anterior. Ok? O segundo critério, O segundo critério é o critério especial, ou critério da especialidade, né? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que uma norma especial prevalece sobre uma norma geral, tá? Então, vamos pensar assim, critério da especialidade, uma norma especial prevalece sobre uma norma geral. Vamos pensar, vamos pensar o seguinte, uma, no direito penal, no direito penal, matar é crime, matar é um homicídio, né? Matar é um homicídio. Então, tá tipificado isso lá no nosso direito penal. Ok, mas nós temos algumas leis especiais. Por exemplo, nós temos a lei do feminicídio. Então, a lei do feminicídio, o seguinte, matou a mulher com requintes de crueldades, né? Matou, matou-se uma mulher, a pessoa vai ser condenada, vai ser julgada em cima da lei especial do feminicídio. Digamos também que nós, digamos que o marido dá o couro na mulher, mete o couro na mulher, bate na mulher daí, e então ele está cometendo um crime. Isso já estava especificado no Código Penal, mas este caso é um caso de lei Maria da Penha, tá? Então nós temos uma lei especial que trata especificamente da violência doméstica e do qual regulamenta essa questão da violência doméstica, tem as punições específicas, tem as tipificações dos crimes de violência doméstica e assim por diante. Então nós temos um critério, esse critério é chamado critério da especialidade. O critério da especialidade então ele diz o seguinte, não esqueçam, a norma especial ela irá prevalecer sobre a norma geral, ok? Bom, e nós temos o critério hierárquico, o critério hierárquico você já tem estudado isso o tempo todo, desde as aulas de teoria geral do direito, né? Lá da pirâmide de Hans Kelsen, né? A pirâmide de hierarquia das normas, e lá Hans Kelsen diz que a norma superior, né? Que no caso é a constituição, é a norma fundamental, é a norma superior, porque ela tem mais poder sobre todas as outras, ela é composta de uma norma jurídica maior, fundamental, composta de uma norma jurídica composta de uma norma jurídica que tem mais força coativa, ela é composta de princípios, né? De princípios normativos que tem que ser obedecidos e que tem que ser seguidos, tá? É um ritual próprio de criação dessas normas, ela tem, ela alcança de uma maneira geral, todas as pessoas e assim por diante, né? Então, o comando dela é para todas as pessoas, enquanto que algumas normas, elas são endereçadas a tipos de pessoas, como nós já falamos aqui, estatuto da criança e do adolescente, estatuto do desarmamento, estatuto do idoso, lei Maria da Penha, lei do inclinato, alguns tipos de leis, elas têm comando próprios e são endereçadas a situações próprias, enquanto que a Constituição é endereçada a todas as pessoas, pois tem comando superior, tem norma superior que prevalecerá sobre a norma inferior. Pois bem, dos três critérios acima, tá? O cronológico é o critério mais raso, né? É o critério mais raso, é o critério mais fraco, né? Na hora de se confrontar as antinomias jurídicas. Se você conseguir resolver uma antinomia jurídica, resolvendo pelo problema, pelo critério cronológico, ótimo, beleza, tranquilo, aí nós vamos ter um tipo de antinomia, que foi resolvido pelo critério mais simples, que é o critério cronológico, tá? O critério especial, tá? É um critério intermediário, e o critério hierárquico é o critério mais força, né? Então, se nós tivermos que solucionar um problema, a gente vai solucionando de acordo com estes critérios aqui. Primeiro, submete-se ele ao critério cronológico, depois, não resolveu o critério da especialidade, também não resolveu ao critério hierárquico, né? Quanto aos critérios, nós temos antinomia de primeiro grau e antinomia de segundo grau. Antinomia de primeiro grau também é chamado, antinomia de primeiro grau também é chamado de antinomia aparente, né? Antinomia de primeiro grau é o conflito das normas que envolve apenas um dos critérios expostos, né? Então, por exemplo, veja, antinomia é um conflito de primeiro grau, é um conflito de normas que envolve apenas um conflito de normas, conflito de normas que envolve apenas um critério exposto. Então, vamos exemplificar isso aqui para vocês, né? Foi criada uma foi criada uma determinada, a lei que nós falamos aqui do Código Civil, então, nós tivemos um Código Civil de 1916, então, esse Código Civil que foi criado em 1916 era o que estava em vigor, mas nós tivemos outro Código, Código de 2002, e aí ele passou também a vigorar em 2002, e aí gerou um problema de antinomia jurídica, qual que tem que ser resolvido? Pelo critério, você pega um único critério, você resolve esse problema, que é o critério cronológico, o critério cronológico resolve o problema onde passa a valer o critério do Código mais novo, o ponto está resolvido, então, na realidade, a antinomia é, então, de primeiro grau, porque teve um conflito de apenas um critério exposto, mas, a antinomia de primeiro grau também é chamada de uma antinomia aparente, por que aparente? porque apareceu uma inconsistência jurídica num caso concreto, especificamente num determinado momento, num determinado tempo, né? E aí, foi solucionado de maneira muito rápida, utilizando-se apenas o critério, apenas um dos critérios aí, então, este critério passou a ser chamado de antinomia também aparente, por que? Houve um critério que solucionou rapidamente o conflito, então, houve um critério de solução do conflito, quase que imediato, né? Poxa, a norma antiga perdeu o valor e foi substituída para a norma nova, ponto, né? desde que a norma nova não entre em... depende do que está inscrito na norma antiga, já já a gente vai complicando isso daí, né? Também, nós temos uma antinomia de segundo grau, a antinomia de segundo grau é o conflito de normas válidas que envolve dois critérios, é o conflito de normas válidas que envolve o critério, que envolve dois critérios antes de analisar desses critérios que nós falamos aqui com vocês, né? Então, veja, critério de segundo grau, a antinomia de segundo grau é quando há o choque entre duas normas válidas que envolve dois critérios analisados. Vamos ver, vamos citar um exemplo aqui para vocês, vamos pensar aqui, vamos pensar aqui, numa situação hipotética dentro do direito penal, no Brasil, no Brasil não existe pena de morte ou prisão perpétua, a pena de morte que existe aqui em situação de guerra, de acordo com o artigo 84, né? Na Constituição Federal. Bom, mas não existe, em regra, não existe pena de morte e prisão perpétua. Ok, tudo bem, mas como é uma situação hipotética, vamos pensar que foi criada uma norma que vai dizer, bom, a partir de hoje, para os crimes mais violentos, para os crimes hediondos, vamos supor assim, vai ter crimes, vai ter prisão perpétua e vai ter pena de morte. Bom, aí houve um conflito. Uai, peraí, peraí, como é que é esse negócio? Se nós temos no ordenamento falando que não pode ter prisão perpétua e pena de morte, agora surgiu uma lei, surgiu uma lei que está falando que agora pode. Pois bem, como é que vai solucionar? De acordo com o primeiro critério, de acordo com o primeiro critério, vai dizer o seguinte, a lei posterior, ela, ela, veja aqui, a lei posterior, ela deve prevalecer sobre a norma posterior. Então, nesse caso hipotético, a lei nova, então, tem que prevalecer. Opa, peraí, mas aí gerou um conflito de normas, porque uma está proibindo, a antiga proíbe, e a antiga e a geral, que no caso aqui do direito penal, está proibindo, e a lei nova, que é a lei nova, e está permitindo, e ela é a especial. Ora, ela é a especial. gerou a antinomia jurídica. Então, gerou uma antinomia de segundo grau. Então, essa antinomia de segundo grau passa a ser, de fato, também chamada uma antinomia real, porque houve conflitos entre os critérios para a solução, a solução, ao menos, inicial, dentro do que foi exposto para vocês. Então, acontece uma antinomia chamada de antinomia de segundo grau, porque, pelo menos, dois critérios, de acordo com este exemplo que eu dei para vocês, agora, gerou um conflito. Então, o primeiro conflito é o conflito cronológico. O conflito cronológico está falando, a lei posterior vai prevalecer sobre a lei anterior. Ok, mas aí gera o conflito, porque uma norma da lei está permitindo e a outra está proibindo. Qual que vai prevalecer? Qual critério que deverá prevalecer? A norma especial também está falando que está permitindo, tá? A norma especial está permitindo e a norma antiga não está permitindo. Mas também, de acordo com o segundo critério, de acordo com o segundo critério, veja bem, o critério da especialidade, sempre a norma especial prevalece sobre a norma geral. Pois bem, então, será que vai valer, então, a norma geral? Ou, desculpa, será que vai valer essa norma especial de acordo com esse exemplo que eu dei para vocês? Pois bem, mas ainda assim nós temos um conflito. É, nós temos um conflito. Por quê? Porque, de acordo com esse exemplo que eu estou dando, o direito penal, na parte geral, diz que, diz que, diz que não pode e não tem prisão perpétua e nem prisão e nem pena de morte aqui no Brasil. E isso, e de onde que o direito penal tirou isso? O direito penal tirou isso do ordenamento maior, que é a Constituição que está escrita também no artigo 5º da Constituição, que não pode ter pena de morte, não pode ter pena de morte, lá no artigo, hein, gente, me ajuda? Artigo, deixa eu ler aqui, deixa eu ver se eu acho rapidinho, na Constituição, né? Artigo 47, não poderá haver pena, não haverá, não poderá, não, não fala nem no futuro, não haverá pena de morte, veja bem, cadê? Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra, não haverá penas de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento ou penas cruéis, vejam só. Então, neste caso, neste exemplo que eu dei para vocês, é essa antinomia de segundo grau, onde há um choque de pelo menos dois critérios, ou a mesma antinomia real, onde há também conflitos, né, nos critérios para ser resolvidos, vai prevalecer o critério hierárquico das normas. Olha o que que está escrito, a norma superior sempre prevalecerá em relação à norma inferior. A norma superior sempre prevalecerá sobre a norma posterior, ok? Dúvidas não, né? Vamos lá, gente, vamos lá que eu estou complicando já para vocês, né? Então, vejam, é por aí que a gente vai resolvendo essa situação. Então, vejam, agora, vamos pensar, vamos pensar aí e vamos tentar compreender. Então, o que que diz o critério hierárquico? O critério hierárquico diz o seguinte, a lei superior, ela vai revogar, a lei superior, ela revoga a lei inferior. Lex superior, derrogate legi inferiori. Então, a exigência dentro do nosso ordenamento jurídico é sempre essa, tá? A exigência maior é de que a norma mais forte, tá? A norma mais forte é revogada pela norma, a norma mais forte, que é a norma superior, ela revoga as normas inferiores o tempo todo, né? Digamos que você celebrou um contrato, sei lá, um contrato de compra e venda, né? O Paulo e o Diogo, os dois aí estabeleceram determinados, um contrato de compra e venda. O Diogo comprou o carro do Paulo, né? E comprou o carro do Paulo afiado, né? Mas o Paulo vendeu este carro e colocou uma série, uma série de cláusulas ali, vamos chamar de cláusulas leoninas, Daquela que obriga o Paulo a quase que não andar do carro enquanto ele não pagar o carro, né? E vai colocando uma série de situações ali que acaba ferindo o próprio negócio jurídico, né? Então, no contrato de gaveta celebrado entre o Paulo e celebrado entre o Paulo e o e o Diogo, ele pode gerar, dependendo daquilo que foi celebrado, uma antinomia jurídica, pois pode gerar algum conflito de normas, né? Pois o negócio jurídico, ele não pode ser, às vezes, ele não é perfeito aqui. Nossa, aqui tem outro exemplo, você vê? O próprio, o ato jurídico celebrado entre o Paulo e o Diogo tem que ser um ato jurídico perfeito, né? Perfeito. Se esse ato jurídico aí não é um ato jurídico perfeito, né? Vai gerar certamente um conflito de normas. E aí tem que ser celebrado. O Paulo e o Diogo são pessoas autônomas, são de maiores, eles podem fazer e celebrar um acordo, né? Mas esse negócio, o negócio jurídico celebrado entre eles tem que ser um negócio jurídico perfeito, senão, ele não vai ser válido, né? Vamos pensar aí um negócio que o fulano de tal, o fulano A, faz um negócio com fulano de B, né? Fulano de B. Se o negócio jurídico também não for feito com coisas que de acordo com a lei vai gerar conflito e vai gerar problemas e vai se tornar inválido e vai gerar conflitos de normas, tá? Então, sempre o critério hierárquico, ele vai revogar a lei inferior. Então, aqui tem um exemplo, uma norma constitucional é uma norma superior a uma norma ordinária. Então, não adianta, não adianta criar até uma lei de crimes hediondos, né? Lei de crimes hediondos, como foi criada a lei do crime hediondos, que é uma lei especial e que está no direito penal. Na lei do crime hediondo, então, nós temos alguns crimes ali, como terrorismo, tráfico de drogas, homicídios com extrema violência e etc., um rol bem grande ali em alencados. E na lei desses crimes hediondos, você pegar e colocar uma pena extravagante, não adiantaria colocar lá a pena de morte, esse cara que é traficante, nós vamos pegar e colocar na cadeia e bater todo dia, vamos obrigar ele apenas a trabalhar com penas degradantes. Então, por quê? Porque aquela lei especial criada, ela faz parte de uma lei ordinária, que é a lei penal, e a lei penal, então, e a lei penal, então, ela, e a lei penal, que é uma lei ordinária, ela é menor do que a lei da norma constitucional, ou seja, do que a Constituição, que proíbe esses tipos de penas, ok? Vamos lá para outros critérios, o critério cronológico, né? Lei posterior revoga a lei anterior, lex posterior derrogate a priori, tá? Este critério se baseia no tempo em que as normas começaram a ter vigência. Então, as normas mais antigas, elas passam a ter, elas, 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 elas vão, vão prevalecendo? Não. No caso, as leis novas é que prevalecem quando se observa o critério cronológico, tá? Então, imaginando a lei como expressão da vontade do legislador, né? Lembram? As menses legis, mens, mens, legis, mens legislatórios, né? que nós falamos do ministro do curso com vocês. Então, o critério se justifica, pois no direito é a regra geral que de dois atos de vontade da mesma pessoa seja válido o que foi realizado por último. Então, vamos pensar o seguinte, é, aborto no Brasil. O aborto no Brasil, ele, ele, ele era proibido. O legislador criou uma lei, uma norma jurídica, tá? Uma lei criou uma norma jurídica e proibiu totalmente o aborto em uma determinada época específica. Essa era a vontade do legislador, que, teoricamente, captou os anseios da sociedade e falou, poxa, a sociedade não quer, a sociedade brasileira não quer aborto. Beleza, tranquilo. Então, criou-se a lei do aborto, tá? Mas a sociedade evoluiu, mudou-se os legisladores, mudou-se aquele que está no poder, a sociedade, houve uma, houve uma transformação muito grande na sociedade e, houve, houve novas situações e aí, o aborto, ele não, ele passa a ser relativizado, ele já não é mais absoluto, né? Então, o legislador, ele cria, ele cria, ele cria, ele muda a lei do aborto e vai aceitar algumas situações, o aborto em algumas situações, como, por exemplo, quando o feto, ele pode provocar a morte da mãe, que mais, hein? Quando haja aborto, né? quando o estupro, né? Em relação ao estupro, tá? E agora, que não é um ponto pacífico, ainda não é permitido, mas existem algumas jurisprudências, o aborto pode ser permitido quando se prova, quando se prova que uma criança vai nascer aí sem cérebro, anencefalia, não é isso, né? Então, aborto anencefálico, que é chamado, né? Quando, eu tô falando isso por causa dessas questões que estão tendo aqui, né? Goiás está tendo um surto muito grande de de dengue, zika e chikungunya, né? Uma coisa assim, e essas, algumas dessas doenças provoca anencefalia, principalmente para as pessoas que têm, então, esses dias aí, a gente tá até, essa semana, opa, fui picado, né? Fui picado por uma, sei lá, muriçota, a gente fala assim, então, já fica com medo, né? E aí, a gente brincando, né? Então, pode acontecer. Então, o que aconteceu em relação a essa questão da lei do aborto, tá? O aborto era absoluto, agora era restrito aí, agora ele passa a ser relativo a casos concretos. O que que é isso, tá? Foi uma lei posterior que revogou em parte ou total ou em parte uma lei anterior, uma lei nova. Essa lei nova, ela passa a vigorar porque ela captou a vontade do legislador e estará obedecendo um critério cronológico. É isso que diz nas leis introdutórias lá do direito brasileiro, em DB, que nós fizemos prova, inclusive, no artigo segundo, no parágrafo primeiro. Então, veja bem, a lei posterior revoga a lei anterior quando a lei expressamente o declare, quando seja ela incompatível ou quando vai regular, quando regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então, veja bem, em que situações que pode ser que a lei nova, ela vai, a lei nova vai, a lei nova vai, substituir a nova velha, a lei velha, quando, por exemplo, quando a lei nova, ela já automaticamente está falando, olha, essa lei nova agora fala sobre lei, uma lei nova, sobre uma lei nova e ela está substituindo aquela lei antiga. Então, ela está declarando. A segunda situação é quando a lei nova, ela se torna incompatível, total ou parcial, como nesse exemplo que nós falamos. Então, o aborto não podia, agora pode. do mesmo jeito, a lei do divórcio, a lei do divórcio até na década, no final da década de 80, início de 90, não era permitida, década de 80, se eu não me engano, não era permitido, agora o divórcio é permitido. Então, a lei nova, ela vai, ela se torna, ou ela se tornou incompatível, ou então surgiu uma lei nova que vai regulamentar, que vai regulamentar, no caso essa do aborto, que vai regulamentar a lei antiga. A lei do aborto diz que, em situações, em determinadas exceções, com determinadas exceções, é possível que haja aborto, como nós falamos aqui. Então, este é o critério cronológico. Critério cronológico. E nós temos o critério de especialidade, lex especialis derrocate legis generale. A lei especial revoga, a lei especial revoga a lei geral. Então, a ideia aqui é que, dentro do critério da especialidade, a superioridade da norma especial, da norma especial sobre a geral. Mas, e quando uma norma é especial? Quando uma norma é especial? O que prevalecerá? Prevalecerá a norma que já é a norma geral. então, por exemplo, por exemplo, no Código Civil, no Código Civil, já estava previsto ali das relações do aluguel, quem era o inquilino, quais as atribuições do inquilino, do dono do imóvel, do pagamento, etc. mas já estava expresso isso no Código Civil. Mas, acontece que foi criado uma lei especial para regulamentar essas relações, que é chamada de lei do inquilinato. Então, está ali, escrito direitinho, algumas coisas mais específicas, porque a lei especial, ela trata especificamente de determinados temas ou de assuntos muito bem direcionados. Então, nessa questão, por exemplo, do aluguel, por exemplo, existe um imóvel, existe um imóvel, esse imóvel está alugado por uma pessoa jurídica. Pois bem, o imóvel é meu, eu aluguei este imóvel para um sujeito montar uma empresa ali. Antes de vencer o contrato, eu resolvo vender o imóvel. Tá bom, ótimo, é direito, é meu direito de vender esse imóvel, eu posso vender esse imóvel. Então, vou vender para quem pagar mais? Não, não é para quem pagar mais. Aliás, é para quem pagar mais. Tá, mas quem quer pagar mais é o Joãozinho que não está alugando meu imóvel. Mas antes, tudo bem, não tem importância, só que antes disso, eu tenho que dar preferência para quem está no imóvel. Se duas pessoas quererem comprar um imóvel, mas pagarem o mesmo preço, pagarem o mesmo preço, a preferência tem que ser, tem que ser daquele que já está no imóvel. Então, são algumas das situações que tratam a respeito da lei de aluguel de imóveis e etc. e etc. Então, essa é uma lei especial. Essa lei especial, então, ela prevalece sobre a lei geral. Ok? Bom, e agora, como nós falamos com vocês, e se surgir aí conflitos, né? Conflitos de normas jurídicas, como nós falamos bem no início lá com vocês, das antinomias aparentes e antinomias reais. Então, vamos supor que haja um conflito de uma norma, que haja conflito nas normas jurídicas, e qual critério que vai ser prevalecido, qual critério que deve prevalecer para a resolução das antinomias jurídicas? Por exemplo, se houver um critério entre o critério hierárquico e o critério cronológico, né? Então, a hipótese é que, sendo a norma anterior, vejam bem, prestem atenção, sendo o critério que a norma anterior é superior, então, nós temos uma antinomia, mas a posterior é inferior, então, qual o critério que vai se optar? vai se optar pelo primeiro, né? Se opta sempre pelo primeiro, lógico, se for optar pelo critério cronológico, será a segunda, então, uma norma, se essa norma foi criada, quer dizer, a norma posterior foi criada e ela respeitar e ela respeitar o critério hierárquico, não tem problema nenhum, você é uma antinomia aparente, então, você respeita o critério hierárquico e a lei nova que foi criada, ela passa a prevalecer, ótimo, agora, se a lei nova foi criada, a lei nova que foi criada em tese deveria ser observada, ela é antinômica ao critério hierárquico, vai prevalecer a norma geral, vai prevalecer a norma anterior, pois ela é maior hierarquicamente, é maior hierarquicamente, é isso que está escrito aí no restante do slide, no caso, a regra a ser aplicada é a lex posterior inferior, que não vai derrogar a priori superior, quer dizer, a lei posterior inferior, ela não revogará a lei que é anterior e superior, ok? Então, o critério cronológico, ela não pode ser aplicado mesmo sendo a lei nova, porque ela é inferior, tá? Ela é inferior e antinômica, e então prevalecerá o critério hierárquico, porque o critério hierárquico é mais forte do que o critério cronológico, como falamos com vocês, visto que a competência se apresentará mais sólida na medida dessa hierarquia das normas, em relação à sucessão na linha do... Segundo conflito aí, né? Segundo conflito aí, vejam bem, conflito entre os critérios de especialidade, vejam bem, critérios, conflito entre o critério de especialidade e o critério cronológico. Pois bem, se houver uma norma anterior, mas especial, conflitando com a norma posterior, mas geral, seria a primeira preferida pelo critério de especialidade e a segunda pelo critério cronológico, ok? Então, vejam o seguinte, aí nós temos uma antinomia, uma lei posterior geral não revoga uma lei anterior e especial, né? Então, o critério sempre da especialidade vai prevalecer sobre o critério cronológico, ok? Terceiro, é, terceiro, conflito entre o critério hierárquico e de especialidade. É o caso em que a norma superior geral é antinômica a uma norma inferior e especial, né? Conflito entre critérios hierárquicos e de especialidade. Então, é antinômica quando uma norma superior geral é antinômica a uma inferior e especial. O que que significa isso? Vamos pensar. E nós temos uma constituição federal, e aí, se uma lei ordinária é criada pelo legislador, seja civil, seja trabalhista, é, mas aí vai conflitar, ela vai conflitar com a norma superior, ou seja, com a constituição. Ora, nós temos antinomia e o critério que tem que ser privilegiado é o critério hierárquico, é o critério da especialidade, né? Então, é, segundo Bobbill, é, a lei constitucional, ela sempre deverá prevalecer sobre uma lei ordinária, mesmo que seja especial, tá bom? Que foi o caso, por exemplo, da lei penal, que nós falamos aqui de uma situação hipotética, é, da lei especial ser confrontada com a lei ordinária, ok? Bom, é, existem algumas situações em que uma lei, ela, 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 ela extingue-se na medida em que uma outra lei, ela entra em vigor, né? Então, vamos pensar bem, nós temos uma, uma lei que extingue, né? É, automaticamente quando uma outra lei entra em vigor, né? E aí não precisa ter especificamente, não haverá especificamente, para solucionar um conflito de norma, não precisa especificamente você analisar o critério cronológico ou o critério, o critério cronológico e hierárquico da especialidade. Por quê? Porque a lei, ela se extinguiu naturalmente para uma outra lei entrar em vigor no seu lugar, né? Entrar em vigor no seu lugar. Como que é isso? Vamos pensar, por exemplo, naquilo que vocês já estudaram em direito constitucional no semestre passado, né? Nos atos das disposições transitórias constitucionais, o legislador, o legislador, ele criou algumas disposições transitórias dentro da própria Constituição, dentro do próprio texto normativo, para conciliar a nova norma constitucional que já foi, que foi definida anteriormente, né? Então, vamos pensar, por exemplo, numa disposição transitória. Artigo primeiro, um a quarto da nossa Constituição, fala da estrutura e funcionamento do Estado. E ali já define, por exemplo, o tipo de Estado, a forma de governo e o sistema de governo. Então, o tipo de Estado nosso é federativo, a forma de governo é republicana e o sistema de governo é presidencialista. Pois bem, se você, não sei se vocês recordem, mas, caso não, volve um pouquinho atrás no direito constitucional, e o que que ficou definido, né? Ficou definido que o Brasil seria um Estado federativo com um sistema de governo republicano, aliás, ficou definido, não, no enunciado, no enunciado do nosso artigo primeiro, diz que o Brasil é uma República federativa, que a forma de governo é republicana e que o sistema de governo é presidencialista. Isso ficou colocado no enunciado. Mas a nossa Constituição foi promulgada, foi promulgada em 3 de outubro de 1988, né? 3 de outubro, acho que foi. 3 de outubro de 1988 e no ato da promulgação, o nosso legislador constituinte colocou algumas disposições transitórias. Ele colocou uma disposição transitória ao final da Constituição que ele dizia o seguinte, passados 5 anos da promulgação da Constituição, ou seja, em 1993, deverá ser feito, deverá ser feito um plebiscito para definir a forma de governo e o sistema de governo. Se será república ou monarquia, ou se será presidencialismo ou parlamentarismo. Aquilo que ficar definido no plebiscito, automaticamente mudará a Constituição. E não é uma emenda, não seria uma emenda constitucional, não seria uma lei complementar, seria simplesmente uma disposição transitória. Por que o legislador fez isso neste caso? É porque quando houve a redemocratização em 1985, quando os nossos constituintes foram eleitos para criar uma nova Constituição, para substituir rapidamente a Constituição de 1967, ele fez essa Constituição e, lógico, debateu diversos assuntos, mas esse assunto ficou ainda muito contraditório, ficou muito ainda indefinido. E, então, o legislador falou, nós promulgamos essa Constituição, cinco anos depois a gente faz o plebiscito. E, enquanto isso, há a discussão jurídica para saber qual é a melhor forma de governo e o melhor sistema de governo. Então, aí modifica-se a lei naturalmente. No caso aqui, o Brasil optou por continuar no regime republicano e no regime presidencialista, na forma presidencialista e no regime presidencialista, republicano e presidencialista. Então, a lei, a lei, ela automaticamente, uma nova lei entrou em vigor no lugar de maneira natural. O outro ponto que tem que se levar em consideração é a ideia do princípio da irretroatividade da lei. Então, como nós já estudamos uma lei, o legislador procura se adequar ao momento histórico e aí ele cria uma lei. Mas a sociedade vai se mudando, vai mudando, vai se transformando e casos concretos diferentes vão surgindo e o legislador tem que tomar determinadas posições. Vai tendo que tomar determinadas posições. E aí ele cria determinadas leis. É assim sempre que acontece. Mas vamos pensar em uma lei. A lei do crime mediano que nós falamos aqui, ela surgiu ali por volta dos fins da década de 90, se eu não me engano, início da década dos anos 2000, e houve uma mobilização social muito grande por causa de um fato histórico que aconteceu, que foi o assassinato da filha de Glória Pérez, Daniela Pérez, pelo seu marido, que era o Guilherme de Pádua, que matou, que estava tendo um caso com a outra mulher e a Daniela descobriu e ela foi morta pelo Guilherme de Pádua, que matou Daniela com extrema violência, extrema violência. Então, ele foi condenado, foi preso, etc, etc. Mas aquele motivo ali, aquele motivo, aquele fato levou à criação de uma lei especial do crime mediano. Bom, Guilherme de Pádua foi condenado pela lei que já existia, ficou preso não sei quantos anos, foi condenado para a pena máxima, mas como era reoprimado, pôde sair antes, etc. Alguma coisa assim no sentido. Mas, já pensou-se na lei do crime hediondo que foi criado, motivado pelo fato dele ter matado aquela mulher e der uma comoção geral, digamos que lá na lei do crime hediondo ele tivesse sido condenado de acordo com a lei especial do crime hediondo onde as penas eram maiores e se a lei que foi criada posteriormente àquele fato histórico que é a lei do crime hediondo voltasse atrás e falou opa, peraí, ele já está condenado, mas acontece que agora nós temos uma lei e então vamos retroceder aqui e já que ele foi o grande motivador da criação dessa lei vamos penalizar ele também de acordo com a lei que foi criada aqui agora. Então, não se pode fazer isso, tá? Não se pode fazer isso. Então, nós temos aí um princípio da retroatividade, ou seja, pelo princípio da retroatividade uma lei não deve retroagir para atingir feitos ou atingir fatos e efeitos já consumados pela consumados sobre a lei antiga, né? Já pensou se isso acontece, se isso vira moda, né? Se isso vira moda, sempre em regimes autoritários vira e mexe acontece alguma coisa desse tipo, né? Aquele, 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 em regimes autoritários, né? Acontece alguma coisa mais ou menos semelhante, né? Ontem eu estava lendo o nome do sujeito fugiu aqui a cabeça, mas o o adversário político de Edorgan, do 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 presidente lá na Ásia Menor, de um país da Ásia Menor, que governa com mão forte lá, esqueci o nome do país, gente, ele condenou a prisão perpétua nos 500 homens mais ricos do mundo, né? Um magnata aí, riquíssimo, mas que é adversário político do sujeito, né? E foi condenado por uma lei retroativa, né? Que fazia objeção ao governante. E isso é práticas de governos autoritários, Despóticos, que fazem muito isso. Mas não pode acontecer. Esse princípio da retroatividade da lei está também colocado ali no artigo 5º da nossa Constituição, né? Eu me lembro, eu me lembro até que nós tivemos um tribunal, nós tivemos vários tribunais de exceções, né? que são tribunais para julgar crimes de guerra. Esses tribunais de exceção, eles não respeitam a lei, eles não respeitam geralmente aqueles que estão sendo julgados. E eu me lembro, por exemplo, do tribunal de Nuremberg, que alguém já estudou, vocês já devem ter visto filmes, lido alguma coisa, né? No tribunal de Nuremberg, né? No tribunal de Nuremberg, depois, terminada a guerra, foi criado um tribunal pelos vencedores da guerra que julgaram os criminosos de guerra, que julgaram os criminosos de guerras alemães, né? E os condenaram. E qual foi a condenação deles? A condenação deles foram por genocídio. Acontece que não existia genocídio. Esse genocídio não tinha sido tipificado em lei, né? Então, aquele tribunal ali foi um tribunal realmente para punir os criminosos de guerra, mas foram condenados por um crime que não existia até então. e foram inclusive a pergunta que fizeram para os tribunais, lá no tribunal, para aquelas pessoas que estavam sendo julgadas, né? Vai, como é que você se considera diante do holocausto? Foi que holocausto? A gente estava em guerra, né? Não houve holocausto, a gente matou. E o holocausto foi o que? Foi o genocídio dos alemães? Isso sempre existiu nas guerras. E aí? Houve um impasse, né? Então, isso é muito complicado, isso é muito perigoso. Então, o direito moderno, hoje, nós temos um princípio da retroatividade da lei, que é uma das maiores, que é um dos maiores, é um dos princípios retocáveis, né? Ou seja, a lei não pode e não deve retroagir para atingir fatos e feitos, ok? Continuando ainda, continuando ainda, tá? artigo quinto, artigo quinto da constituição, né? Inciso 36 diz, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Está colocado ali. Então, vejam bem, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Gente, o que é isso? O que é isso que nós estamos estudando aqui? Nós estamos estudando com vocês os critérios específicos para a solução de conflitos, conflitos, então nós temos o critério aí cronológico, nós temos o critério, nós temos o critério hierárquico, mas nós temos outros critérios também, o critério da especialidade, mas nós temos o critério das disposições transitórias, e esses critérios da disposição transitórias, ele é bem amplo, se você pegar aqui na nossa Constituição, se você pegar na nossa Constituição, depois do artigo 250, nós temos aí, nós temos muitos artigos que falam a respeito dessas disposições transitórias, né, que foram, que vários deles foram modificados e modificaram a Constituição por emenda constitucional, tá? Então, aqui na minha Constituição, que já está um pouquinho antiga, né, nós temos, nós temos 97, nós temos 97 disposições transitórias, né, colocada aqui, essas disposições transitórias, depois de debatidas, depois de mudanças, elas foram feitas leis complementares ou emendas constitucionais, ok? Temos aí um princípio da retroatividade da lei, houve conflito na lei, não vai retroagir para resolver uma parada aqui atual, não, tem que ser solucionado por outras situações ou outros conflitos, ok? artigo 5º, aqui também está colocando, é uma norma constitucional maior que diz o seguinte, que a lei não poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, veja que nós temos mais três pontos aqui para a solução dos conflitos das normas e que pode ser, que deve ser utilizado para solucionar os diversos problemas de antinomia. Então, direito adquirido é aquele em que já se incorporou definitivamente ao patrimônio e à personalidade de seu titular. Nem a lei e nem o fato posterior podem alterar tal situação jurídica. Vamos pensar aqui na lei, na previdência social, né? Está fazendo três anos agora, que houve a mudança na previdência social, né? Então, a aposentadoria, ela aumentou a idade da aposentadoria, aumentou a idade da aposentadoria de 60 para 60, de 55 para 60 e de 60 para 65 em algumas situações e casos. E não vem aqui a gente estudar, né? Ou comentar. Mas o fato é que houve mudanças na alteração dessas datas. Perfeito, tranquilo. Mas vamos pensar o seguinte, e aquele aposentado que já, e aquele aposentado que que tinha tinha uma idade menor no ato da mudança da lei. Perderia o seu direito? Seria enquadrado naquela mudança? Não, porque já tinha o direito adquirido, já estava dentro da idade de poder da aposentadoria, já tinha o direito adquirido. Então, aquele direito já estava incorporado, aquele direito subjetivo foi incorporado a ele e se transformou em direito objetivo. Foi incorporado ao patrimônio, à personalidade do titular. Então, não se poderia, ele não perderia o direito da sua aposentadoria, ele não poderia, ele não perderia o direito. Ah, vamos dizer que, vamos dizer que ele não queria aposentar, continua trabalhando, mas ele poderia requerer da aposentadoria, porque já foi isso em determinadas situações, tá ok? Então, mudanças na regra trabalhistas, na época do Michel Temer, se eu não me engano, houve mudanças aí na CLP, vários direitos, vários direitos, vários direitos foram suprimidos aí, vários direitos aí foram suprimidos dos trabalhadores, né? Desde que aquele direito, desde que aquele direito estivesse já incorporado àquele direito, ele não poderia perdê-lo, né? Então, várias situações inerentes, a lei não pode prejudicar aquele que tem o direito adquirido, ok? tem uma pessoa chamando aqui, tem gente querendo entrar agora, a gente tá acabando na aula. Obrigado. Espera aí, gente. Ok. Ato jurídico perfeito é o ato já consumado de acordo. É o ato já consumado de acordo com a lei vigente no tempo em que se efetuou. Exemplo, contrato celebrado antes da promulgação do Código Civil. Não é regido por esse diploma legal, e sim pelo Código Civil anterior. Ok? Coisa julgada é a imutabilidade da sentença, diz, da sentença judicial, da qual já não caiba mais recursos. Ok? Há possibilidade de retroatividade na lei? Sim. Mediante, em duas situações. Quando uma cláusula expressa essa retroatividade, ou respeito ao direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada. Bom, pessoal, em regra, é isso que diz o assunto aí sobre as antinomias jurídicas. É uma matéria muito interessante, que deve ser observada por vocês, tá, gente? Deve ser observada aí por vocês. Seria muito interessante vocês, mais tarde, lerem aquilo que eu coloquei aqui para vocês. Eu coloquei um resumo de antinomias jurídicas, e vocês poderiam fazer uma leitura para vocês aprofundarem mais sobre o tema. É muito interessante a respeito dessas antinomias jurídicas. No livro que está postado para vocês também, tá? No livro que está postado, no livro que está postado, de argumentos, desculpa, de hermenêutica, vocês poderiam buscar ali e estudar. Ok? Tá? Deem uma olhada a respeito deste tema. Joia? Vou parar a apresentação aqui. Na semana que vem, gente, ainda não acabou não, tá, gente? Na semana que vem... Oi, gente. Oi, gente. A partir de semana que entra, nós vamos estudar com vocês, tá? A segunda parte do nosso curso, tá bom? A segunda parte do nosso curso é a parte da teoria da argumentação jurídica. A teoria da argumentação jurídica, ela foi uma teoria criada por um doutrinador alemão chamado Robert Alex, né? Chamado Robert Alex. Robert Alex, ele falou sobre a argumentação de maneira muito forte. Por quê? Porque ele, como hermenêutica, ele chegou à conclusão de que vários métodos e critérios utilizados pela própria hermenêutica, eles poderiam ser insatisfatórios ou inconclusivos para a boa interpretação e integração do direito, né? Então, ele desenvolveu uma teoria da argumentação para auxiliar na integração das normas jurídicas, né? Haja visto que, muitas vezes, ele dizia que de diversos métodos para alcançar a interpretação não poderiam ser tão claros e conclusivos no universo jurídico. Então, deveria ser utilizados determinados argumentos plausíveis e convincentes para fazer a correta interpretação do direito e fazer com que o direito fosse integrado. Lembrando a vocês que, como nós falamos essa expressão de integração, nós estamos relacionando a ideia de aplicação do direito ao ordenamento jurídico para que o ordenamento jurídico possa ficar consistente e possa trazer segurança jurídica a todos. Então, ele trabalha essa dimensão. Nós vamos estar aqui discutindo com vocês essa questão da argumentação. Além do mais, a argumentação, ela é muitíssimo importante no mundo do direito. É uma ferramenta extremamente importante no trabalho de um advogado, tá? Por quê? Porque é por meio de argumentos convincentes que o advogado vai defender sempre a sua posição diante de um processo judicial, tá? E poderá, então, prestar o melhor serviço aí ao seu cliente, tá? Lembrando a vocês que argumentar é o quê, gente? O que é argumentar, né? O que é argumentação? Argumentação é ter ser argumentos, ter ser argumentos, trazer argumentos, né? Levar a raciocínios lógicos que constituem uma boa argumentação jurídica, tá? Então, no sentido jurídico, seria assim, alegar, fazer alegações, trazer argumentos, modo específico de raciocínio, modos específicos de raciocínios ou de procedimentos de questionamentos sucessivos, né? Modos específicos de raciocínios, isso é feito, isso... Ah, mas isso é filosofia. Sim, é filosofia, é de uma parte da filosofia, mas que é aplicada diretamente no processo legal. Lembrando que o processo legal é um rito processual, e ali, em cada rito daquele processo, né? Nós temos um modo específico de... um modo específico de... de dar ênfase nos argumentos jurídicos, né? Então, nós vamos estar aqui discutindo isso daqui para o final do semestre com vocês, né? Então, vocês estão aqui, segundo período, estudando o direito. É função primordial de vocês, é função primordial de todos vocês conhecerem a lei, né? Para serem bons bachareis do direito, vocês têm que conhecer a lei. Isso aqui é uma realidade. Mas um fato que vocês precisam saber e que vai abrilhantar a carreira de cada operador do direito é você ter argumentos plausíveis, argumentos que você saberá, que você deverá saber utilizar eles aí, né? Para fazer... para ter uma boa atuação profissional. Então, é preciso e é imprescindível, né? Que o operador do direito, que o estudante de direito, ele possa ter uma boa capacidade argumentativa para alcançar aí uma boa prestação de serviços ao seu cliente, para poder definir-se, né? Como uma pessoa autônoma, né? Justificar aquilo que é. Então, os argumentos são muito importantes no universo e na discussão do mundo jurídico, né? A função do argumento jurídico é persuadir, né? É persuadir a pessoa, tá? A pessoa... A pessoa, o grupo, né? Para que você possa alcançar aí um bom resultado jurídico, né? Então, nós vamos discutir isso com vocês, mostrar a vocês, incentivar a vocês aí a desenvolver aí esses... Essa capacidade argumentativa, né? Na prática, inclusive, como? Como, por exemplo, participar de discussões informais, né? A gente faz isso constantemente, né? Muito senta ali no grupo do futebol, vai debater qual é o time que é melhor, qual time que está melhor, qual time que está mais grande. O Diogo faz isso na igreja dele, né? É sobre as posições das doutrinas da igreja, vai ensinar, vai fazer esses debates. Então, constantemente, nós devemos fazer isso daí, né? Essas discussões argumentativas que são imprescindíveis. Então, nós vamos incentivar vocês aí a participar desses... das discussões informais, do debate no grupo, né? Nós participamos dos grupos nos debates, nós participamos dos grupos dos WhatsApps, né? E aí surge tanta discussão besta por tão pouca coisa, né? Mas já pensou se nós realmente utilizássemos esses grupos que nós participamos para persuadir e colocar argumentos plausíveis para alcançar determinados objetivos e fins, seria muito rápido, né? É muito bom. Então, nós vamos incentivá-los aqui nesse sentido, tá? Para que você possa desenvolver essa capacidade argumentativa, para que você possa negociar, para que você possa convencer a outra parte, né? Para que você possa defender a parte contrária, né? Para que a pessoa possa ter aí uma linguagem muito clara deste ambiente, do ambiente argumentativo, dos raciocínios lógicos e etc, etc. Então, estaremos discutindo isso e falando isso com vocês, tá? Eu, na verdade, acabei de postar aí para vocês um slide, mas não vai dar tempo da gente discutir, e aí vocês podem ter acesso a ele depois. O slide está aqui, ó. Esse slide aqui. Muito interessante. Mas não vai dar tempo da gente estar falando com vocês hoje, tá? Então, nós vamos estar discutindo e mostrando para vocês. Nós vamos mostrar, por exemplo, na próxima aula, os discursos jurídicos, legislativos, judiciais e etc, né? Por aqui, tá vendo? Lógico que tem muitos assuntos aí que nós já trabalhamos. Então, nós vamos utilizar isso daqui. Aí, o discurso prático jurídico, discurso teórico jurídico, discurso legislativo, né? A importância dessa interpretação e etc. Tá ok? Aí, mas vamos deixar isso para a próxima aula, tá? Esse slide está postado, lá ele está rodando o sistema, ele já já está disponível para vocês. Ok, pessoal? Vamos ficar por aqui, então. Vou fazer chamada, tá, gente? Vou fazer a chamada aqui. Olha, gente, as notas eu já lancei. Lá está lançado as nossas, as frequências de vocês. Então, tem que ficar atento. Tem alguns colegas de vocês aqui que só... Eu só sei que eles existem... Eu descobri que eles existiam no dia da prova que fizeram. Mas, infelizmente, pode ser reprovado, hein? Porque o sistema agora é... O sistema, ele é integrado. Está acabando essa integração. E aí, quem não assiste aula, vai ser automaticamente reprovado. Não é professor, não, tá? Então, avisem a turma aí. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque depois fica... Ah, professor... Professor Marcelo. Não é o professor Marcelo. E não é o professor Léo. Tá? Isso não é para vocês também. Que eu estou falando, né? Estou falando de pessoas. Como está gravado, está abrindo o sistema aqui. A gente deixa isso bem clarinho, né? Porque não dá problema depois, né? Nem para o professor, nem para serem coerentes com vocês, mesmo que estão aqui assistindo a aula, né? E vocês vão me ajudando aí, né? Aí tem uma pessoa aqui que eu nunca nem vi. E pediu para fazer prova substitutiva. Enfim, né? Não está assistindo aula. Vamos ver o que vai dar, né? Vai dar bicho de sete cabeças. Amanda Brandão. Deixa eu tomar cuidado aqui, porque tem duas Amandas. Aline Cristine não está. Amanda está. Andréia está. Arthur está. Diogo está. Gustavo está. Eloísa está. Indiara está. Carinho está. Laís está, né? Laís está aqui. Deixa eu ver se eu... Laís... Laís, muito bem, Laís. Olha... Só uma pessoa que não está. Duas. Duas pessoas somente que não estão. E é justamente... E é justamente... As pessoas que pediram para o outro institutivo. Mas vamos lá, né? Fazer o quê? Ok, gente. Ok, gente. Alguma pergunta? Falaram alguma coisa? Deu tudo certinho? Está lançada a presença de vocês? Ok, vamos ficar por aqui. Então, agradeço aí a presença de todos vocês. Agradeço a presença aí do palco, que hoje foi o primeiro a chegar. Quem mais que foi aqui pela ordem, né? Vamos aí ver aqui pela ordem. A Carine, a Laís. Depois chegou o Arthur. Depois chegou a Andréia. A Indiara. A Eloísa. Então, agradeço a participação de todos vocês. Tá bom? A Indiara, a Eloísa. Gustavo também, né? Ok. Então, tá bom, gente. Vamos encerrar por aqui. Ok? Eu agradeço a participação de todos, tá? Bom dia. Um bom final de semana para vocês. E até semana que vem. Para você também, Laís e para todos. Ok, pessoal? Então, tá jóia. Até mais, então, para todos. Tá jóia? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto